Especialmente para os nossos amigos campeonatos, beleza? Não tem noite, não tem dia, cada cidade que passo, levo alegria. Quantas estrelas já vi iluminando o céu, madrugadas de serebo, molho meu chapéu. Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade, cada ida e cada volta é só felicidade. Minha vida segurara as ergas no poçante, o povo mais caro era no vomante, O povo apaixonado mais que o viajante. Minha vida é igualzinha, a vida de um peão, também tem saudade no seu coração. Onde vai ser o cavalo, vai meu carinhão. Quantas estrelas já vi iluminando o céu, madrugadas de serebo, molho meu chapéu. Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade, cada ida e cada volta é só felicidade. Minha vida segurara as ergas no poçante, o povo mais caro era no vomante, O povo apaixonado mais que o viajante. Minha vida é igualzinha, a vida de um peão, também tem saudade no seu coração. Onde vai ser o cavalo, vai meu carinhão. Minha vida é igualzinha, a vida de um peão, cada palmo dessa estrada eu conheço bem.